É? É? É papai? É papai? É? Por que você mijou, Bruce? Por que você mijou? Por que você mijou, Bruce? Você mijou ali na sala? Você não tem a sua área, por que você foi mijar ali? Hein, Bruce? Olha pra mim. Bruce, tô falando com você. Por que você fez isso, Bruce? Hein? Olha, ele mete o pé, tá vendo? Ele fica escondido aqui, ó. Ele não gosta de receber bronca, entendeu? Aqui, ó. Ele mijou aqui, ele tinha a minha dele lá atrás. Com água, comida, tudo certinho, entendeu? Hein, Bruce? Por que você fez isso? Hein, papai? Hein, papai? Vem. Vem, Bruce. Hein, papai? Vem. Hein, papai? Hein, Bruce? Vem. Papai? Bruce, vem. Toma. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Biscoito, toma. Toma aqui, ó. Toma. Toma, papai. Aqui, ó. Hum, gostoso. Ó, toma. Toma. Hum, toma. Aqui, ó. Vem, papai. Vem. Vem, toma. Toma, papai. E aí, papai? Aqui, ó. Por que você mijou? Por que você mijou lá? Hein? Por que você mijou? Tá vendo? Fica com a cara de triste, meu. Você vê? Aí, ó. Rapaz, cachorro é esse, rapaz. E aí, ó. E aí, ó.